Olá, eu sou Guilherme Barros e este é o nosso canal. Desde já eu te agradeço por assistir ao vídeo e te peço para compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Também peço que se inscreva em nosso canal e deixe o seu joinha se gostar do vídeo. Paulo nos diz, em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos, dias perigosos vos sobrevirão. Virão dias difíceis. No original também se traz a palavra terríveis. Dias terríveis. Os homens, diz Paulo, eu estou lendo aqui na versão King James, que diz assim, Os homens, porventura haverá homens amantes de si mesmos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, apais e mães, ingratos, profanos. E no versículo 3 ele traz uma expressão que no português fica assim, sem afeto natural. Além de outras coisas que seguem no versículo. Mas eu gostaria de falar um pouco desta expressão, porque ela trata exatamente do caso que temos aqui. Um garoto de 13 anos, de uma boa família, bem educado, com pai, mãe e um irmão. Este garoto chega ao ponto de pegar a arma de seu pai, um policial reformado, atirar em sua mãe enquanto esta dormia, e também no seu pai e depois em seu irmão. A mãe, com um tiro na cabeça, não sobreviveu, como também o seu irmão, com um tiro nas costas, não sobreviveu e morreu aos sete anos. Seu pai, também baleado, ficou paraplégico. Não vai andar para o resto de sua vida. No depoimento, este jovem friamente diz como ele atirou em cada um deles. Ele diz, e traz um motivo banal para o seu crime, de que ele levava apenas umas cinturadas da sua mãe, e que o seu pai o pressionava para tirar boas notas na escola, que é algo bom. Todos nós fomos pressionados a tirar boas notas quando estudávamos, ou pelo menos devemos ser pressionados a isso. E também ele diz que o seu pai tomava o seu celular, o impedindo de se comunicar com os seus colegas de sala, os seus amigos, sei lá. Então ele se dizia muito pressionado. E por um motivo banal, ele mata sua mãe, seu irmão, e deixa o seu pai, porque não pôde matar paraplégico. No depoimento, ele não mostra nenhum afeto natural. A palavra grega aqui para afeto natural é a palavra astorgos, que quer dizer o seguinte, sem amor, sem afeição familiar, sem amor pelos parentes, destituído de amor por aqueles que naturalmente o exigem. O verbo sem o alfa privativo denota primária e propriamente o amor entre pais e filhos. Paulo estava dizendo a Timóteo que nos últimos tempos o amor entre pais e filhos seria afetado. Os psicólogos e psiquiatras muitas vezes chamam isso, ou darão talvez, a qualidade deste jovem, o adjetivo de psicopata. Vamos chamá-lo de psicopata. Mas a palavra de Deus adverte. Isso é pecado. Isso é resultado dos últimos tempos. Isso é resultado da maldade humana que abandonou a Deus. Paulo nos fala coisa muito interessante em Romanos capítulo 1, versículo 28. Ele diz assim, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mares, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Paulo utiliza a mesma expressão. Sem afeição natural. Sem amor pelos seus próprios parentes. Sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a sociedade que estamos criando. O motivo disso, porque temos abandonado o conhecimento de Deus. Temos nos entregado aos nossos próprios prazeres carnais. Temos abandonado a Deus e estamos criando uma geração de psicopatas. A psicopatia não é simplesmente algo, uma doença mental, como os psiquiatras falam. É algo gerado pelo pecado. O pecado gera na sociedade psicopatia. Que Deus te abençoe, reflita sobre isso, reflita no que está acontecendo em nossa sociedade. Isto é apenas um caso dentre milhares, centenas de milhares no mundo e milhares aqui no Brasil. É só você pesquisar sobre parentes matando parentes e você vai ver o que tem acontecido aos montes. Como diz o Senhor Jesus Cristo, os filhos matarão seus próprios pais. Os pais matarão seus próprios filhos. São homicidas. Temos criado uma geração de homicidas. Que Deus te abençoe. Que Deus traga a sua vida a bênção da salvação em Cristo Jesus para você e para a sua família. Um grande abraço. Não se esqueça. Não se esqueça. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha. Compartilhe também esta mensagem para que alcancemos mais pessoas. Um grande abraço. Um grande abraço. Almaty